Há pouco mais de 10 anos, se você parar para pensar, essa região do comércio aqui, ela tendia para uma favelização iminente, já que o comércio perdia importância. Havia uma degradação, o porto também contribuía para essa degradação dessa área. Hoje, com o surgimento da Bahia Marina, aqui ao lado já temos um empreendimento imobiliário com o metro quadrado mais caro da Bahia. E foi, na minha opinião, o fato mais relevante depois do surgimento da Avenida Paralela, por exemplo, em Salvador, o surgimento da Bahia Marina. Mudou o vetor de Salvador. Hoje o comércio tem importância, essa região tem importância imobiliária, econômica, turística, por causa do surgimento da Bahia Marina. E é a cabeça de um empresário que enfrentou dificuldades políticas, dificuldades pessoais, financeiras, mas hoje se posicionou e está aqui com um dos melhores equipamentos de náutica do Brasil.